Digite número da agência e conta, digite sua senha, saldo de 17.150 reais negativos, seu duro catante como você tem a cara de pau de ligar pra cá. Os pepinos estão acumulando. Aproveite que a Mega Sena também acumulou. São milhões de reais pra você virar a sua vida do avesso. É o cúmulo da sorte. Todos pensam que a vida de um detetive particular é emocionante. Investigações perigosas, mulheres bonitas e todo esse drama. Mas a verdade é simplesmente essa. Essa cidade já foi mais agitada. Eu já fiquei sem trabalho antes. É normal na minha área uma calmaria de vez em quando. Mas dessa vez tá tudo muito quieto. Não se acostume com a umidade e o pinga-pinga. Não se acostume com a uma calmaria de vez em quando. Não se acostume com a uma calmaria de vez em quando. Não se acostume com a uma calmaria de vez em quando. Relaxamento Mão direita sobre o pé esquerdo, puxe o pé no sentido do peito Passe por cima da cabeça e apoie na nuca Agora mão esquerda no pé direito, puxe o pé também no sentido do peito Passando pela cabeça e apoiando do outro lado da nuca Isso Agora juntem, se empares